Oi, nesse mundão sem fim, nesse mundão sem fim, apanhava do mané e do serafim, apanhava do mané e do serafim. Oi, nesse mundão sem fim, nesse mundão sem fim, apanhava do mané e do serafim, apanhava do mané e do serafim. Minha mãe foi a sua escrava, minha irmã foi a sua escrava, meus irmãos foram seus escravos, meus irmãos foram seus escravos. Oi, deixa eu te contar, quantas vezes me pus a chorar. Oi, deixa eu te contar, quantas vezes me pus a chorar. Baiano Zé da estrada bate de frente, senhorzinho não vai aguentar, o martelo é rodado de frente. Baiano Zé da estrada vai te ensinar, baiano Zé da estrada bate de frente. Senhorzinho não vai aguentar O martelo é rodado de frente Baianos é da estrada, vai te ensinar Oi, deixa eu te contar Quantas vezes me pus a chorar Oi, deixa eu te contar Quantas vezes me pus a chorar Baianos é da estrada, bate de frente O senhorzinho não vai aguentar O martelo é rodado de frente Baianos é da estrada, vai te ensinar Baianos é da estrada, bate de frente O senhorzinho não vai aguentar O martelo é rodado de frente Baianos é da estrada, vai te ensinar Nesse mundão sem fim Oi, nesse mundão sem fim Apanhava do Mané e do Serafim Apanhava do Mané e do Serafim Oi, nesse mundão sem fim Nesse mundão sem fim Apanhava do Mané e do Serafim Apanhava do Mané e do Serafim Minha mãe foi a sua escravo Minha irmã foi a sua escravo Meus irmãos foram seus escravos Meus irmãos foram seus escravos Oi, deixa eu te contar Quantas vezes me pus a chorar Deixa eu te contar Quantas vezes me pus a chorar Baianos é da estrada, bate de frente O senhorzinho não vai aguentar O martelo é rodado de frente Baianos é da estrada, vai te ensinar Baianos é da estrada, bate de frente O senhorzinho não vai aguentar O martelo é rodado de frente Baianos é da estrada, vai te ensinar O amongissão é da estrada ays do Serafim Vão te enviou